Oi pessoal, tudo bem? Vou gravar pra vocês o Eu Gold Bomb, Splash da Jectile, foi lançado no episódio 16 do ano passado, de 2023, tá? Cuidado, explosão sensual, Gold Bomb, tá? Olha, sua beleza revela-se com essa explosão sensual brilhante. Ele tem partículas de brilho, viu gente? Igual as Splashs da Sabrina, que foram lançados no episódio 2 desse ano, né? Para o Carnaval, não sei se você não conseguiu enxergar, mas ele brilha sim, tá? Ai, que delícia, muito gostoso. Nufra, a Grântica não tinha com qual ele é parecido, viu gente? Não tinha falando se ele era parecido com algum outro perfume nacional ou internacional, ó. E vocês conseguem enxergar o brilho? Realmente ele tem partículas que brilham, tá? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele tem brilho sim, muito gostoso. Eu comprei ele junto com o Eu Chocolate, né? Que foi o lançamento agora do episódio 4, de 2024. Ele tinha sido lançado no episódio 16 do ano passado, eu tinha vendido, minha prima comprou o ano passado, a Camila. Quando ele foi lançado, ela comentou comigo que amou. Que ele era muito cheiroso, né? E eu não tinha experimentado, não tinha comprado ainda, daí eu comprei pra mim, tá? O desodorante Colônia Splash de Actio Gold Bomb deixará sua pele iluminada com uma fragrância frutal vibrante. O caminho olfativo dele é frutal vibrante. Ele é todo gold mesmo, né? Todo dourado, com muito brilho. Ele abre, gente, com limão, bergamota e laranja. Realmente, eu sinto ele muito cítrico. Já quando abre, é muito cítrico, tá? Ideal pro verão. Muito cítrico por conta do limão e da laranja. Depois, nas notas de coração, ele tem Combrary, Amora, Rosa e Flor de Maçã. E nas notas de fundo, Pêssego, Âmbar, Caramelo e Musk. Tá? Eu gostei muito. Eu não conhecia ele ainda e adorei, tá? Minha prima falou, compra, que é muito gostoso. O cheiro muito maravilhoso. Ele é muito cítrico, tá? Pra quem ama limão e laranja, eu acho que vai amar ele. Ele vai num contraponto aí do Zeus, né? Porque o Zeus, a coleção Eu, da Jequiti, sempre são splashes mais doces, mais gourmands, mais noturnos, mais invernais. E esse daqui vai contra todos os outros eus, né? Você vê o Vanilla, que é o amarelo, o Frutas Vermelhas, que saiu de linha. O Black Bear com açúcar, que era o roxo, que saiu de linha também. O Orangos com champanhe. Agora o Chocolate, né? Qual mais que teve também? O Candy Love, né? Que teve ano passado, eu não comprei. Quando lançou ano passado, o Candy Love, eu não tive. Em 2022, lançou o Glanite. Te lembra? O Glanite, o Sunset. Então, todos os eus são sempre assim, invernais, diurnos, invernais, noturnos, né? São para noite, são noturnos, são invernais, são para estações frias, né? São bem doces, geralmente, são bem gourmands, né? Que nem eu falei pra vocês, a linha Vida é a linha mais floral, né? Os splashes da linha Vida, da Jequiti, são mais florais. Esses splashes da linha Caminho das Águas são bem cítricos, né? Bem para o verão. E os eus sempre são mais noturnos, mais invernais, mais gourmands, mais doces. Só que esse vai na contramão aí dos eus, tá? Esse é bem cítrico, bem fresco, por conta do limão e da laranja. E bem diurno, eu achei. E bem para o verão, tá bom? Eu acho que todo mundo aí devia experimentar fora essas partículas que ele tem de brilho, né? Maravilhosas, tá? Um grande beijo, fiquem todos com Deus.